Maria, vamos seguir porque está chegando ele, é hora da política aqui no SBT. O comentário agora é de Cláudio Prisco. Vai, Prisco. Boa tarde, Fernando. Nos dias de hoje, o componente ético e moral é algo absolutamente imprescindível, indispensável. Mas a gente percebe que acaba relegado ao segundo plano. Aliás, uma realidade que já vem de algum tempo. Não é um fenômeno da atualidade contemporânea de agora. Agora, eu recebi e selecionei dois trechos de um senador que deixa saudades pela sua integridade, pela sua retidão. Jefferson Pérez foi duas vezes senador pelo PSDB do Amazonas. O segundo mandato, completou só pela metade, veio a falecer em 2008. O que nós vamos reproduzir aqui, os dois trechos, foi de agosto de 2006. Ele até recebe uma parte do senador Antônio Carlos Magalhães, que veio a falecer no ano seguinte, 2007, um ano antes do próprio Jefferson. E a Cris, roda o áudio. Um país como este, onde um presidente que, há poucos, até poucas semanas atrás, até poucos meses atrás, era sabidamente como é, um presidente conivente com os piores escândalos de corrupção que já aconteceram neste país, e esse presidente está marchando para ser eleito, talvez em primeiro turno. É desinformação da população? Não, não é. Se fizermos uma enquete em qualquer lugar deste país, todos concordarão, ou a grande maioria, que o presidente sabia de tudo. Então, votam nele, sabendo que ele sabia. A crise ética não é só da classe política, não. Parece que ela atinge grande parte da sociedade brasileira. Ele vai voltar porque o povo quer que ele volte. Democracia é isto, eu me curvo à vontade popular, mas inconformado. Esta será uma das eleições mais decepcionantes da minha vida. É a declaração pública, solene, histórica do povo brasileiro, de que isso, desvios éticos por parte de governantes, não tem mais importância. Muito bem, em 2006, nós estamos em 22. Estamos falando, portanto, 2006, 2010, 6 anos, 16, 18 anos atrás. 16 anos atrás. Vejam só. Na oportunidade, Lula da Silva estava embretado diante da denúncia do Mensalão. Formulada essa denúncia pelo então deputado Roberto Jefferson. O então ministro da Casa Civil, Zé Dirceu, que era o operador, caiu. Aí, algumas lideranças estavam preparando o impeachment, mas concluíram, não, deixa ele sangrar em praça pública, vai ser mais fácil para derrotá-lo, até para que ele não vire vítima. E não foi nada disso. Ele se reelegeu, elegeu a sucessora Dilma Rousseff, que também foi reconduzida, e aí na metade do segundo mandato foi derrubada. Com o impeachment pelo Congresso Nacional. Já naquela oportunidade, Jefferson mostrava o seu inconformismo com o fato de Lula estar na iminência, como efetivamente ocorreu, de se reeleger. Diante de tudo que foi apurado. Na época não tinha petrolão, não. Era só mensalão. Roda o segundo trecho. Isso vem até da classe dos intelectuais, dos artistas. Que episódio deplorável aquele que aconteceu no Rio de Janeiro, semana passada. Artistas, né? Uma manifestação de solidariedade ao presidente, com declarações cínicas. Cínicas. Desavergonhadas, senador Antônio Carmagalhães. Um compositor dizer que política é isso mesmo, fez o que deveria fazer. O outro dizer, política é meter a mão na M. Um artista, em qualquer país do mundo, a classe intelectual é a consciência crítica de uma nação. Essa é a classe... Pagos pela Petrobras. Ali, ao final, a CM, Antônio Carlos Magalhães, falando. Pagos pela Petrobras. Quem? Os artistas. Petrobras que veio a sofrer com a roubalheira, na sequência da gestão do PT à frente do país. Tudo desnudado pela Operação Lava Jato. O prejuízo da Petrobras foi de bilhões. Ela quase quebrou. E ela também bancava, assim como outras estatais, bancava patrocínios a artistas consagrados, todos de esquerda, todos alinhados ao PT. E hoje, depois de 16 anos, nós estamos na eminência da volta de Lula da Silva como candidato. A indignação de Pérez era como em Salão, mas já teve o Petrolão depois. Delações, tudo evidenciado, ele condenado em três instâncias por nove magistrados diferentes. Vejam a gravidade da situação enfrentada hoje por esse país e a sociedade vê isso com naturalidade.